Escuta, irmãos, eu preciso que você produza os frutos do Espírito de Gala 5.22 Hoje é um dia atípico, é um dia, nós temos aqui um compromisso de fazer um fruto de uma hora e meia, né? Essa série que eu vou até, quem sabe, uma hora e meia de cantar, hoje é extrapolado, mas hoje é um dia atípico, hoje é um dia de inauguração, né, irmãos? Mas eu queria usar a minha autoridade otorgada pelo Senhor na minha vida, sobre a vida do pastor Marcos e sobre a pastora Tiônica Eu queria transferir para eles o cajado de autoridade espiritual sobre essa congregação aqui em Bragança Eles serão a cobertura espiritual desse rebaio Eles serão a autoridade espiritual responsável por Lagoinha, aqui em Bragança Paulista, bem? Glória a Deus Então eu queria que você concordasse com essa oração, queria chamá-los aqui Minha esposa, minha digníssima velha, mulher mais bonita do mundo, aleluia Então, eu queria fazer essa oração e que você concordasse com essa oração, amém? Vou delegar a ele a autoridade sobre o mundo espiritual, sobre esses dois aqui Porque agora eles estão debaixo da cobertura do pastor Márcio Baladão E todos que vão possuir aquele cartão de membro As pessoas que querem fazer parte do Ministério da Igreja Batista da Lagoinha Aí eu queria fazer parte, queria trabalhar na recepção, quero ser um diácono, quero ser um músico, quero cantar Quero trabalhar no Ministério Infantil, quero fazer parte das ações sociais da igreja Aí como é que faz? Pega a ficha de membro, vai estar lá no balcão Leva pra casa, preencha, traga, participa do curso da Jornada da Aliança É o start, né? Pra você compreender o que é Lagoinha, como é que trabalha Lagoinha A doutrina de Lagoinha, a visão da Igreja Batista da Lagoinha O DNA da Lagoinha, né? A gente vai ter aqui muitos pastores vindo de Minas Porque vão trazer a DNA, o DNA, líderes de ministério vão trazer pra implantação de ministérios aqui Então a gente vai ser visitado, Lagoinha vai estar aqui sempre Então, mas tudo é a responsabilidade do pastoreiro, cuidado Tá sob as mãos, a vida do pastor, pastor Marcos e pastora Dione Aleluia, louvado seja Deus Essa turma da camisa, né? Aleluia Inclusive hoje é o dia do pastor, do pai, né? E você é o pastor, né? Pra muitos aqui, né? Essa turminha de camisinha preta aí Todo mundo é filho desse pastor Aqui, vamos fazer o seguinte? Quem tá com essa camisinha aqui, corre que vem aqui pra cima Vem cá, vem cá Aleluia É, de repente tem alguns que não conseguem pegar a camisinha, mas vem também, né? Filho desse casal aqui, ó Aleluia Vocês dois vão se ajoelhar aqui, ó Vem cá Isso, se ajoelha aqui os dois Aleluia Vocês concordam aqui com a minha oração? É, de outorgar a ele essa autoridade espiritual Ele vai responder o Lagoinha Ou seria o supervisor dele, o regional dele Aquele que vai cuidar dele, vai pra sentar Vou puxar o orelho quando precisar Vou dar uns coro também, quando precisar Mas enfim A visão de Lagoinha é essa Nenhum pastor anda solto Lagoinha não veio aqui, se vem pra passar por aqui Ela vem pra ficar E os sinais nos mostram que Lagoinha chegou em Bragança, né? Pra fazer uma diferença E a gente tá nessa visão, nesse propósito E contamos com vocês Vamos numa só fé, numa só coração Numa só visão Na unidade, amém? Nós não vamos ser um saco de batata Aleluia Porque um saco de batata Tem batata grande, tem batata pequena Tem batata fina, tem batata gordinha, né? Né, pastor? Enfim Mas nós não seremos um saco de batata Nós seremos, ó Segura Um purê de batata Porque um purê de batata Aí tira as diferenças Não tem batata magra, fina Enfim É todo mundo num só coração Uma só visão Um só propósito Amém? É pra ser luz mesmo E sal nessa cidade Esse é o propósito Não viemos aqui pra competir com ninguém Viemos aqui pra poder somar E alcançar vidas E restaurar famílias Esse é o nosso propósito Aleluia Então Contamos com vocês E com vocês Aleluia Aleluia Então esteja a sua mão A igreja esteja a mão Esposa de Deus Aleluia Eterno Deus Israel Deus Todo-Poderoso Senhor, eu quero nesse momento Fazer a oração de Mateus Capítulo 18 Que diz que tudo aquilo Que ligarmos na terra Terá sido ligado nos céus Ó Deus E no nome de Jesus Cristo Faço uso da autoridade Autorgada pelo Senhor Sobre a vida Do pastor Marcos E sobre a vida Da pastora de homem E eu torno sobre eles Ó Deus O cajado de autoridade espiritual Sobre a igreja Batista De Lagoinha Aqui em Bragança Paulista Que sobre eles Ó Deus Venha Os sete espíritos Do Senhor Diz Arias Capítulo 11 Que venha sobre eles O espírito do Senhor O espírito de sabedoria O espírito de inteligência O espírito de conselho O espírito de fortaleza O espírito de temor O espírito de conhecimento Que esses sete espíritos Do Senhor Venha sobre eles Para que eles sejam pastores Segundo o teu coração Que eles apacentem Ó Deus Respaldados pelo teu Espírito Santo E que sobre eles Ó Deus Venha essa capa de autoridade Essa unção De autoridade espiritual E que todo o mal Que ousar se levantar Contra o rebanho do Senhor E Lagoinha Bragança Paulista Eles sejam Ó Deus Aqueles que vão velar Pelas vidas Ó Deus Aqueles que vão interceder E pagar o preço De oração E que o Senhor Seja com eles Ó Deus Para serem pastores Com excelência Oramos ó Deus E otorgamos sobre eles Essa autoridade Em unidade de fé Em unidade De coração De visão De propósito Oramos Com toda a igreja Que eu estabeleço Sobre eles ó Deus A unção Que os capacita A fazer com excelência O que o Senhor Confia a eles A fazer Em Lagoinha Bragança Paulista A Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus E toda a igreja Diz Amém Eu quero ter mais oportunidade De celebrar junto E cultuar junto Amém irmãos? Ver o fogo descer Mesmo o céu se abrir Sobre esse lugar Lagoinha é assim Ela não é A gente não se funda A gente nasce Lagoinha não se funda Lagoinha nasce Ela está nascendo Numa casa de cultura No dia dos pais Porque Lagoinha Hoje é mais um pai Mais um pai Estabelecido Sobre a graça paulista Que bênção Parabéns Pelo dia dos pais E os seus filhotinhos Tudo aí É Beleza 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 Aqui Vocês aí Estenda a mão Vamos abençoar a turma Amar o nome de Jesus Pai nós profetizamos Ó Deus Sobre a vida desse homem E dessa mulher Que adentrou aqui hoje Não sabemos o que se passa Do mais profundo No coração desse homem E dessa mulher Mas amanhã Segunda-feira Não será uma segunda-feira Brava Mas será uma segunda-feira Abençoada Será uma semana De provisão De resposta De solução De milagre Que bênção Da parte do Senhor Para a vida Desta pessoa Cremos que nessa semana O Senhor O Senhor vai surpreender A vida desse homem O Senhor surpreenderá A vida dessa mulher E muitos Alguém no final Desta semana Vão olhar para trás E testemunhar Grandes feitos do Senhor Através da vida deles E sobre a vida deles Nós abençoamos A vida de cada ovelha Aqui presente Em nome de Jesus E quem recebe Diz amém Amém Glória a Deus Aleluia Deus abençoe vocês E até a próxima Se Deus me permitiu Passar a palavra